Disparar um míssil guiado a calor, conhecido como FOX-2, no F-15E, é até que fácil. Mas existem vários detalhes que podem fazer uma diferença enorme no seu uso, que normalmente ocorre em momentos muito difíceis, como o combate próximo com o inimigo. Este vídeo é dividido em partes. Você pode pular para a parte que lhe interessa na linha do tempo ou como está listado na descrição deste vídeo. Vamos começar com uma aula de conceitos e nomenclaturas básicas. FOX-2 é a terminologia usada pelo OTAN para definir mísseis guiado a calor. Quando o piloto seleciona este míssil entre seus armamentos antiaéreos, o FOX-2 busca uma fonte de calor. Quando esta fonte de calor é detectada, o piloto pode disparar um míssil que irá seguir até o alvo. Este processo pode ocorrer sem empregar o uso de radar do avião. O problema é que não existe diferença entre o calor de motor gerado por aviões amigos e inimigos, então seu uso deve ser evitado quando há amigos próximos de inimigos. Não é o avião que detecta o calor à sua frente. Quem faz isso são os sensores de fonte infravermelho na ponta da frente do míssil FOX-2. Normalmente coisas quentes são grandes fontes de infravermelho. A área de detecção desta fonte de calor não é muito longa e nem muito ampla. Podemos simplificar esta zona de detecção por um cone à frente do míssil. Quando o míssil está ativo, este sensor envia ao piloto um barulho constante para indicar que esta área de detecção está ativa. Apenas quando uma fonte de calor, como a exaustão de um motor quente, entra nesta zona de detecção que o míssil poderá detectá-la. Fora desta zona, não detecta. Com uma fonte de calor dentro desta zona, o tom do míssil muda para um tom mais agudo. Isto significa que o detector infravermelho consegue ver a fonte de calor e se o míssil for disparado agora, ele irá seguir até esta fonte de calor. Se a fonte de calor sai do cone de detecção, o míssil perde a capacidade de seguir o alvo e o tom agudo volta a ficar mais grave. Então, neste caso, o piloto tem que manobrar o avião para colocar o alvo dentro desta zona de detecção novamente. Dependendo de qual modelo e de qual versão, alguns mísseis possuem a capacidade de movimentar o sensor para diferentes direções. Isso permite que a zona de detecção acompanhe a fonte de calor. Só que para isso, é necessário destravar o detector do míssil. Quando o sensor está travado olhando para a frente, nós chamamos de cage, ou seja, enjaulado. Quando destravamos para ele poder se movimentar e olhar em diferentes direções, chamamos de uncage, ou seja, tirar a trava. Então, quando detectar um alvo com seu Fox 2 e ele começar a se movimentar para fora da zona de detecção, você pode dar uncage para que o sensor siga o alvo. Além de não perder ou ter que ficar manobrando para que o sensor continue de olho no seu alvo, dar cage-on-cage no Fox 2 ajuda com uma estratégia chamada LEAD, que significa atirar na frente do alvo. Quando você dispara um míssil Fox 2 em um alvo em movimento, ele irá primeiro seguir um trajeto reto para a frente e depois fazer uma curva para seguir o alvo. Esta curva faz com que o míssil perca energia e, consequentemente, velocidade. Usando o cage-on-cage, você pode manobrar o nariz do avião para a frente da trajetória que o inimigo está voando e aí sim disparar o seu Fox 2. Dar LEAD, que é o que nós normalmente chamamos, irá ajudar o míssil Fox 2 seguir direto para o alvo sem perder muita energia. Por fim, é importante entender que o sensor de detecção não precisa de radar para detectar o alvo, mas podemos usar o radar do avião para indicar ao sensor de calor para olhar na direção do alvo e, aí sim, detectar essa fonte de calor. Também com o uso de radar, podemos inferir distância, velocidade e direção do alvo, o que pode nos ajudar a saber o momento correto e com maiores chances de que o míssil Fox 2 chegue ao alvo. Agora que você entende todos esses conceitos básicos, vamos ver na prática como é que se faz. Antes de continuarmos com o vídeo, gostaria de agradecer a todos os membros assinantes do canal que tanto me ajudam a continuar a trazer este material a todos vocês, em especial aos membros diretores de voo e aula. Se você tem conhecimento, Se você tem como ajudar o canal e quer saber como aparecer voando próximo a mim nos meus próximos vídeos, clique no botão abaixo escrito Seja Membro. Mais uma vez, obrigado a todos e vamos voar. Estamos aqui na cabida do nosso maravilhoso F-15 Strike Eagle e para poderes para mim vocês, vamos ligar o Master Arms. Ligou o Master Arms. Agora dá o comando Weapons Mode Switch Forward E agora você dá o comando Weapons Mode Switch Center Selecionamos o Signwinder E basicamente aquilo que eu expliquei, esse círculo aqui na nossa frente é o círculo de busca de calor que está na ponta do nosso Signwinder Dá para ver ele ali, bonitinho. E tudo que é fonte de calor que passar aqui na frente ele vai mudar esse tom grave para o tom agudo e a gente pode disparar. Como a gente não utiliza radar, a gente não tem noção de distância e o melhor momento de disparo. Então, resguarde isso para poder disparar no momento que você acha que tem mais certeza de acertar. Se por acaso você ver o seu círculo de detecção começar a andar aleatoriamente pelo HUD é que você apertou o botão Nose Wheel Steering que é o botão de Cajun Cage A gente já vai ver como utilizar ele Para fazer ele parar de andar aleatoriamente aperta esse botão novamente Nose Wheel Steering Temos ali dois MiG-29s Então eu vou manobrar para colocar a traseira desse MiG-29 na frente da fonte da zona de detecção de calor Mudou o som de agudo para grave Desculpa, mudou o som de grave para mais agudo significa que ele está detectando a fonte de calor e se eu disparar agora ele vai em direção a esse avião pressionando o botão Weapon Release Splash Agora vamos ver utilizando o Cajun Cage Como já falei brevemente antes o botão de Cajun Cage para o F-15 Strike Eagle é o botão de Nose Wheel Steering e eu vou passar essa zona de detecção em cima de um inimigo ali na hora que ele detectar calor eu aperto uma vez o botão de Nose Wheel Steering que é o Cajun Cage Agora, esse tom mais agudo ainda significa que o Seeker o buscador de fonte de calor do Fox 2 está se movimentando e olhando para o alvo Vou dar um lead o Weapon Release Splash MiG-29 É assim que utiliza o Fox 2 no F-15 Strike Eagle sem utilização de radar agora vamos ver utilizando o radar agora utilizando o radar vou ensinar a utilizar o radar para achar um alvo e fazer o buscador de calor olhar em direção a esse contato do radar existem duas formas uma utilizando a página de controle de radar e outra o Boresight Mode em que o radar fica escaneando para cima e para baixo e tudo que ele detectar em uma zona de 10 milhas náuticas na nossa frente o radar vai travar e o míssil vai olhar para aquela direção então Master Arms vamos ligar Weapon Selector Forward depois Weapon Selector Center para selecionar o Siren Winders Castor Switch Left Long para tomar controle do radar vou mexer o cursor do TDC Cursor com TDC Cursor e agora eu vou entrar no modo TWS como? eu vou pressionar TDC Switch Depress e depois Altra Position Switch Forward vamos procurar Alvos aqui estão nossos alvos eu vou selecionar o alvo da esquerda com o TDC Switch Depress e vocês escutam o tom agudo isso significa que o meu buscador de calor já olhou em direção ao contato do radar e está detectando for de calor só que não é bom atirar agora por quê? essa barra da direita é uma escala de distância para o alvo e você vê que tem uma setinha com número o número é a taxa de aproximação do alvo quanto maior o número mais eu estou me aproximando do alvo e temos três barrinhas horizontais do lado dessa barra vertical a primeira barrinha na hora que essa seta passar para baixo dela quer dizer que se eu disparar eu tenho alguma chance de acertar mas se eu me aproximar mais do alvo ou o perfil de voo do adversário mudar para por exemplo vir na minha direção e essa barrinha essa setinha entrar abaixo da segunda barra quer dizer que se eu disparar eu vou ter maiores chances de acertar como agora entrou weapon release disparei para destravar do alvo auto position select depressa é para ter um outro mig-29 eu vou manobrar aqui para não perder ele de vista e agora eu vou entrar no bore sight mode do radar significa que o radar vai ficar escaneando tudo que tiver na frente ele vai ficar escaneando uma zona na minha frente e o que ele passar na frente dessa zona de escaneamento ele vai travar e automaticamente o seeker vai olhar na direção dele então eu estou aqui com ele eu pressiono auto position swift forward e esse é o bore sight mode na hora que eu colocar o meu alvo dentro dessa zona detectou detectou já estou em um bom momento de disparo de acordo com a barra lateral direita weapon release auto acquisition select depressa para destravar do alvo pronto é isso super simples super prático super direto ao ponto eu recomendo vocês criarem uma missão no editor de missões um cenário similar e treinar isso que eu acabei de mostrar para vocês e futuramente a gente mostra até algumas técnicas mais avançadas de combate aéreo espero que tenham gostado desse vídeo compartilhem com seus amigos que também estão querendo aprender a controlar essa máquina no combate aéreo e vamos voar tchau 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 tchau